Gente, eu optei por usar papel toalha, tem muito tempo que eu não uso, só que eu faço o seguinte, eu não faço ele em folha dupla, eu separo elas. Aparente é bom se rasgar totalmente em regular, mas como é que eu vou passar massa corrida por cima, não importa, aí eu gosto de tirar essas linhas nas laterais para não ficar uma coisa muito certinha, o pincel já foi úmido, eu vou usar cola pura, isso aqui é um potinho de álcool, simplesmente você faz assim, cola por baixo, falar nisso ficou um espetáculo, né, cola por baixo, passa o papel, e eu ainda vou ter que pregar aqui um papelão, viu, e passa por cima, só isso, mais uma vez, aqui já tem cola, mas eu vou, simples assim, viu, que top, para quem não sabe, eu acho meio difícil, porque quem gosta de artesanato é uma das primeiras coisas que todo mundo aprende, aqui não tem problema de colar e depois colar eu vou usar o papelão, porque igual eu tô falando, vai ficar por cima, eu vou usar o papel crepom, mas eu falei, ah não, esse lance de... gente, dando prosseguimento, caderno universitário, tirei a capa, agora eu vou colar aqui, com cola quente a lindeza ficou assim, ficou firme, sabe, mas eu vou passar por causa do isopor também aí, aí eu vou mostrar a vocês daqui a pouco, um detalhezinho aí, tá vendo gente, nem todo mundo gosta dessas cumbuquinhas, uns gostam para pipoca, aqui para salada de fruta, né, sopa, caldo, garanto que vocês vão encontrar um, ou comprar esse pouco caso, né, eu prefiro ganhar do que comprar, eu fiz duas marquinhas para não ter erro, mesmo fazendo, sempre dá um errinho, tá, isso é normal, desculpa gente, agora eu vou preenchendo aqui, esqueço gente, o espaço, eu não tenho espaço aqui, e só faço peça gigante, então fica mais difícil ainda, fica sentada, gente, vou misturar cola, não tem proporção, vou misturar cola com massa corrida, quando eu comprei embalagem eu mostrei gravando, né, então, uma pazinha da Tapaué, eu já fui vendedor de Tapaué, né, gente, então eu tenho, eu vou pôr proporção, eu tô querendo pôr a cola para não ter que fazer muitas camadas, entendeu, o segredo da massa é isso aqui, ó, até a própria água dela solta, vou até deixar ela aqui dentro, não quero pôr muito, não para não ficar raro, só isso, nem sempre eu vou gastar tudo, né, eu só não queria passar massa para não tirar esse detalhe da garrafa de álcool, mas, porque aqui eu vou ter que fazer ela meio virada, então eu vou deixar a outra parte para depois, aí, ó, aí você vai assentando ela, para não ficar tão de custoso e ter que se focar e lixar muito, mas você sabe que eu sou meio doido, que se eu cismar eu taco papel negro por cima, né, gente, o 10 ficaria mais, o vídeo está giganté, gratidão, 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 eu passei a massa até tirar o nível do encaixe do isopor com a embalagem de álcool, depois eu vou fazer uma massa de gesso, gesso mais ralo um pouco, jogar lá dentro para tirar todas as imperfeições, tá bom? Como se diz o outro, o isopor é muito frágil, então tem que caprichar mesmo, tá bom, gente? É isso aí, por hora, gratidão, não esquece da nossa curtida, não esquece da nossa, se inscrever quem não for inscrito, compartilhe, gente, gratidão. Gente, primeira camada, já foi passada, já coloquei o fundo, eu não vou passar gesso aqui, eu só coloquei o papelão e apliquei um papel crepom por cima, pode ser qualquer papel, eu estava com ele próximo de mim e resolvi puser. Não é por soberba que eu adoro ser exclusivista, não, gente, porque eu acho o seguinte, quando você ama o seu trabalho e você cria algo, você não quer igual a ninguém. Se toda, se toda, todo criador tivesse 30, 50 iguais, não ia prestar. Por isso que eu vou dar um exemplo que é uma realidade. Gente, a coca, querendo ou não, pode ser isso, pode ser aquilo, é a única. A pepsi é coadjuvante, não adianta, ela sempre será a vice. Não tem que ter alguma coisa, não tem que ser real. Aqui, gente, esqueci de falar, olha lá que bonito que ficou. Desfaçou, tá vendo? Não, ó. Essa unha não tá dando, não. Viu? É lógico que a taoca por dentro desse barulho, mas já firmou com uma camada. Então, é isso, gente. Adoro ser exclusivista, sim. Deixa eu falar aqui, não vou estar mentindo. Gosto, sim, e gosto muito, não é pouco, não. Esse negocinho dessa colherzinha, isso também ficou top. Então, gente, vou aplicar aqui. Não precisa ser lisinho, porque não é a minha intenção, não. Pus esse plástico aqui, que é bom. Vai não ficar grudado. Eu fiz uma quantidade maior, então, dessa vez eu fiz um pouco menos. Se precisar, é fácil. Tá do meu lado. Gente, eu apliquei a primeira camada de papel toalha, né? Depois eu passo três camadas de massa corrida. E eu optei... Porque, na verdade, é o seguinte, gente, eu não suporto lixar esse negócio. Sinto muito, a verdade é essa. Segundo, não gosto do vaso, eu brinco chamado de pelado. Não gosto de nada, sem decoração. Eu acho bonito nas lojas que os outros vendem. O que eu faço, não. Entendeu? Eu acho que eu gosto de dar uma... Além de decorar o máximo que eu puder, entendeu? É dar uma nova personalidade à peça. E eu acho que ela, sem nada, ela fica bonita, gente. Olha, ela fica bonita. Ela é bonita, mas vai ficar muito mais bonita. Isso eu garanto. Então, eu vou aplicar o papel crepom. Outra coisa que antes que eu esqueça. Que, gente, a massa corrida é maravilhosa, tudo. Mas é igual massa e gesso. Isso é uma coisa minha. Isso não é oficial dos outros. O gesso, sim. Toda vez que você usar um gesso massa corrida, sela ele com cola. Você pode usar, se quiser, até um verniz à base de água. Entendeu? Um verniz acrílico, sim. Mas eu prefiro cola. Então, já que eu vou aplicar cola nela, eu aplico papel crepom. Pronto. Porque aí vai ficar. Outra coisa. Isso é antes que eu esqueça também. É que tem que falar tudo ao mesmo tempo. Se eu optar não pintar ela de acordo com a que a decoração ficar, ela já vai ficar linda. Entendeu a diferença? Por isso que eu prefiro investir no papel crepom. Por sinal, está até acabando o meu, infelizmente. Entendeu, gente? É isso. Gente, uma dica. Pega um copo de requeijão, qualquer coisa que tenha a tampa. Vai usar cola? Põe aqui. Se acabou, não tem problema. Tampa bonitinho. Agora, se sobrou um pouquinho, deixa ela tampada com plástico por cima, tampa vedada aqui. Você não vai perder a sua cola. Só que se misturar com a água, aí você vai ter que usar rápido. Entendeu? Só isso. Ah, gente, é aquele detalhe, sabe? A massa corrida, eu gosto de usar ela igual gesso, gente, porque é extremamente barato. Gente, igual eu comprei por 36, aquele balde maravilhoso imenso. Aí eu não sei quantos quilos que é agora, não. Não sei se é 25, se é 30, eu não lembro, não. Só sei de uma coisa, é muito barato, gente. Igual cola quente. Gente, as minhas garrafas ficam luxuosas porque eu tenho as minhas doações que as pessoas me deram. E as coisas que eu compro sempre é com um preço razoável, entendeu? Então é isso. Nossa, massa corrida, gente, é igualzinho o gesso. Ou seja, fantástica. E aqui ela já ganhou uma firmeza que eu queria, a textura, sabe? Tudo que eu fizer aqui, com certeza, o papel toalha vai me agradar. Aí sim. E outra que é bom que eu dar outra camada aqui embaixo. Pronto, gente, era isso. Vocês já viram milhões de vezes, todo mundo sabe fazer isso. Só para poder ela realmente ganhar uma... Outra coisa, gente. Provavelmente não, eu vou fazer. Não importa que eu estou fazendo isso aqui, porque ela não vai vazar. Eu vou fazer um gesso e vou jogar por dentro dela, ela vai ganhar mais outra resistência. Só isso. Fica mais caro é isso, entendeu? Mas eu não ligo para isso não, gente. Eu estou fazendo aqui para mostrar. Eu estou dando as opções que todo mundo possa fazer, entendeu? Se quiser. Quem não quer, ou quem não pode, não faça. Gente, é só para mostrar o espetáculo que ficou. Viu? Só não passei por dentro para mostrar para vocês que eu já tinha passado por fora. Opa! A mesa fica as coisas agarradas. Então era isso, gente. Era só para mostrar. Olha a textura que ficou. Agora, gente, é o seguinte. Só vou explicar e não vou fazer com vocês, porque não precisa. Eu vou jogar um pouco de gesso seco lá dentro. Vou fazer um gesso mais grosso e vou passar aqui dentro tudo. E depois eu vou parpietar até nessa linha dela. Até aqui assim, ó. Vou parpietar para ficar escuro lá por dentro. É só para ganhar um peso. Ela está no peso bom, mas eu quero ela mais pesada. Principalmente eu vou deixar um pouco do produto aqui, nessa parte de baixo. Para ela poder... Quer dizer, ela não vai tombar porque esse aqui é mais largo. Eu só estou dando um exemplo, tá bom? Então era mais para falar isso para vocês e mostrar. Em breve eu já estou começando a decoração. Tá bom? Gratidão. Tchau, tchau.